Olá, eu sou a professora Juliana Rezende e coordeno juntamente com os professores Vinícius Junqueira e Patrícia Oliveira o curso de pós-graduação em Biologia Vegetal no Diagnóstico Ambiental. Com certeza você sabe que cada vez mais os estudos e análises exigidas pela legislação ambiental vigente pedem que o profissional à frente destes tenha capacitação necessária para atuar no segmento de meio ambiente e sustentabilidade. E é por isso que estamos oferecendo a você a oportunidade de especializar nesta área. O curso trará informações atualizadas e aplicadas para análise e diagnóstico do meio biótico com ênfase nos recursos vegetais. Sabemos que formar um profissional botânico leva tempo e dedicação. E ao buscar um curso de especialização Lato Senso, sabemos que é necessário aliar tempo e conteúdo. Por isso, a nossa matriz curricular aborda conteúdos para que você possa se atualizar na sistemática vegetal, ampliar conhecimento sobre plantio e manejo de mudas, recuperação de áreas gradadas e muito mais. Além das aulas teóricas, o curso contempla, eventualmente, laboratório e campo. Então, vem com a gente! Temos certeza que você vai se surpreender, especializar-se numa grande universidade, fazendo um curso que é uma novidade no mercado. Confira no site a nossa programação, detalhes sobre a oferta e qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Fale com o Coordenador na página do curso lá no site do IEC. Esperamos por você!